Na manhã desta quinta-feira, uma batida violenta entre dois caminhões, um baú e um granelheiro deixou uma vítima fatal e outra ferida na MGC 497, trecho que liga as cidades de Campina Verde e Iturama, aqui em Minas Gerais mesmo. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de 36 anos que dirigia o caminhão baú sofreu ferimentos graves e morreu no local do acidente. Robson Alves Santos, também conhecido como Robinho, era morador de Capelinha no Vale do Jequitionha. Já o condutor do outro caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital da cidade de Iturama.